O muro de uma escola estadual em Governador Valadares com cerca de 20 metros de extensão foi alvo de vandalismo. O paredão foi pichado. A suspeita é que isso tenha sido feito por dois alunos da instituição. A gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que vai falar pra gente os detalhes. Ô Sávio, mas tem algo muito maior por trás dessa história, né? Esse caso não terminou com um final muito bom no Vale do Aço. Pois é, Saulo. Realmente tem uma história muito maior por trás desse caso aqui em Governador Valadares. Essa história que foi registrada na manhã desta sexta-feira, ali na região do bairro São Pedro, em Governador Valadares. Segundo a polícia, câmeras de vigilância flagraram o momento em que dois jovens estavam pichando esses muros da escola durante a madrugada, esses muros que ficam na parte da frente e lateral da escola, ali no bairro São Pedro, em Governador Valadares. O interessante desse caso é que nesse muro, nessa pichação, estava escrito o nome de um homem que morreu no último dia 3 de março, durante um confronto com a polícia militar, ali na região de Ipatinga, no Vale do Aço. Então isso chamou muita atenção da polícia militar e também da comunidade ali na região do bairro São Pedro, em Governador Valadares. Quem viu essa pichação foi a diretora da escola que fez o acionamento da polícia militar. As câmeras de vigilância ajudaram a diretora a identificar esses dois jovens que seriam alunos ali do colégio e que foram chamados para conversar com a diretora dentro da escola. E aí durante essa conversa com a diretora, esses jovens confessaram o crime, confessaram terem feito a pichação, esse crime de dano ao patrimônio público. A polícia militar foi acionada, foi até o colégio e conduziu esses dois jovens para a delegacia de Governador Valadares. Agora esse caso está sendo investigado pela polícia civil para tentar entender qual que é a ligação desses jovens com essa história envolvendo esse homem que acabou morrendo nesse confronto com a polícia militar, essa troca de tiros ali na região de Ipatinga, no Vale do Aço. Eu volto com você, Saulo.